Fácil não vai ser! Fala família! Luiz Uco na área, estamos aqui com alguns dos cães que a gente vai começar a manejar daqui pra frente que estão precisando de um pouco mais de ajuda pra ficarem bem educados e conseguirem ser adotados pelas casas aí que vocês vão chamar, que vocês vão ter interesse ou até mesmo indicar mais de 80 cães sejam adotados que a gente consiga trazer cada vez mais eles pra cá, treinar e adotar, treinar, 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 treinar e adotar e adotar cada vez com mais facilidade também. Bom, um ponto muito importante da história é que a gente já fez um pequeno passeio com alguns dos cães que estavam já separados ali pra gente, pra gente começar, pra ser um dos primeiros aí e eu vou perceber que assim, eles têm uma tranquilidade grande em passear, porém ainda estão muito dispersos né, isso já é bom, já é um acelero aí no processo da aprendizagem mas vai precisar de um bom trabalho aqui pra frente com certeza não é impossível, dá pra fazer muitas coisas boas em relação a isso aqui deixar os cães realmente bem treinados pra poder ser adotado com mais facilidade o grande e principal desafio que a gente vai passar é mudar um pouquinho esse mindset que eles já estão de achar que liberdade total, pode correr pra cima e pra baixo, não tem muito controle, não tem muitos limites porém, dá pra deixar eles muito bem tranquilos, muito bem educados sociais, eles já são praticamente todos e lógico que é bom, tem um grupinho ali que não é dos porcentos mais sociais mas dá pra fazer muita coisa boa, com a ajuda de vocês e aí e aí e aí e aí e aí